O grafeno é uma estrutura que vem do grafito. O grafito é uma estrutura muito rígida. Então, quando exfoliamos na honra do grafeno, temos outro tipo de material. Este material é um material 2D, é muito flexível, tem propriedades mecânicas e elétricas extraordinárias. Nós aqui no líquido o que tentamos é produzir estruturas 3D através deste material. Então, estas estruturas 3D, para o water treatment, têm propriedades diferentes. Isto poderia ser utilizado seja para baterias, para o mencionamento de energia ou para a produção de energia. Seria também para sensores ou tratamento de água através de membranas de filtração ou de membranas eletroquímicas. Nós acreditamos aqui que desenvolveram novas metodologias que se podem implementar em centrales de água, de tratamentos de água. Se é isto para a remuneração de novos processos de limpeza ou também de chamar-lo que seria o self-power de devices. Isto significa que se poderia fazer um tratamento de água ao mesmo tempo que estás producendo energia e almacenando-na. Isto seria como um futuro muito bonito de alcançar as centrales de água. O que é isso para a remuneração?